A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje a tua página foi virada Quem te viu chorando vai ver você sorrir E se tentarem roubar a tua fé Vão ter que ficar de pé Só pra ver você subir Hoje a tua página foi virada Quem te viu chorando vai ver você sorrir E se tentarem contar a tua fé Vão ter que ficar de pé Só pra ver você subir Tentaram destruir a tua vida Tentaram calar a tua voz Mas aquele que deu vida a minha vida Ele está aqui entre nós Ele diz, filho querido Por te dei a minha vida E ninguém vai te tocar Quem cuida da tua vida Eu sou filho de Deus Morre na cruz pra te salvar Hoje a tua página foi virada Quem te viu chorando vai ver você sorrir E se tentarem roubar a tua fé E se tentarem roubar a tua fé Vão ter que ficar de pé Só pra ver você subir Hoje a tua página foi virada Quem te tentarem roubar a tua fé Quem te viu chorando vai ver você sorrir E se tentarem roubar a tua fé E se tentarem roubar a tua fé Vão ter que ficar de pé Só pra ver você subir Hoje a tua página foi virada Quem te viu chorando vai ver você sorrir E se tentarem roubar a tua fé Vão ter que ficar de pé Vão ter que ficar de pé Só pra ver você subir Onde a tua página foi virada Quem te viu chorando vai ver você sorrir E se tentarem roubar a tua fé Vão ter que ficar de pé Só pra ver você sorrir Somer 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 Somer